O GS tá lançando, o GS tá lançando, o GS tá lançando, o GS tá lançando Porro o baile tá lotado, hoje é revoada do santa Brota em Francisco Morato, brota em Francisco Morato Francisco Morato, tá ligado? Desce batendo, porra da xereca Desce batendo a xereca, desce, desce batendo a xereca 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 É, Coringa dos fluxos, só tu manda lancializado É bacana, ó, ó, ó Enquanto tu mamus, amiga, eu vou metendo pão É bacana, ó, ó, ó Enquanto tu mamus, amiga, eu vou metendo pão É bacana, ó, ó, ó Enquanto tu mamus, amiga, eu vou metendo pão Porra, o baile tá lotado, hoje é revoada do santa Brota em Francisco Morata, brota em Francisco Morata Francisco Morata, tá ligado? Desce batendo, porra da xereca Desce batendo a xereca, desce, desce batendo a xereca Desce, desce batendo a xereca Desce, desce batendo a xereca É bacana, ó, ó, ó Enquanto tu mamus, amiga, eu vou metendo pão É bacana, ó, ó, ó Enquanto tu mamus, amiga, eu vou metendo pão É bacana, ó, ó, ó Enquanto tu mamus, amiga, eu vou metendo pão Esse é o Coringa dos Fluxo O puro dos Mandelão